Música Boa tarde, nós vamos correndo a nossa terra vamos falando com este, falando com aquele e recolhendo alguns depoimentos de gente que já viveu alguns aninhos e que tem sempre alguma coisa para dizer e para ensinar a quem quer que seja ou a quem quer que esteja disposto e aberto a aprender desta feita iremos até à feteira a casa do Sr. Manuel Câmara Manuel Salos da Câmara Salos da Câmara é natural de Santa Cruz das Flores é um homem que veio para a terceira com 21 anos hoje o Sr. Manuel está com 60 e... tem 67 anos 67 anos, para já o que é que fez o Sr. Manuel vir para a nossa terra? quer dizer que a minha esposa está aqui e onde é que a conheceu? foi quando estive na tropa ah, veio para a tropa para aqui? não há tropa lá namorou aqui a sua esposa e é como outro que diz, eu às flores ainda volto mais não, já fui mas para viver não, foi só de visita quando o Sr. veio aqui para a tropa quem é que tinha nas flores? A sua mãe? A família? tinha lá sete irmãos aí pá meu pai, minha mãe era uma família grande era uma família grande já morreram já infelizmente já morreram dois irmãos um acima de mim canceroso o mais monso o mais monso deles todos mas já morreu canceroso e o mais velho que está a matar a esperança agora canceroso o mais velho o mais monso já fez agora no dia 10 fez 78 anos 78 anos o Sr. era natural de que freguesia? Santa Cruz Santa Cruz e quando o Sr. chegou a casa depois da tropa e disse olha, estou namorado na terceira e tal vou ver para lá de vez qual foi a reação dos seus pais o que é que eles vão dizer? se ainda se lembra ainda se lembra se é não escolhe o que é exatamente pronto aí vim para aqui casou aqui casou novo o Sr. Manuel com 23 23, 24 25 anos 25 anos foi novo acabou a tropa e praticamente mais de meia dúzia de anos e casou aqui qual é a sua vida aqui na terceira? a minha vida ou qual era a sua vida? a minha vida antigamente era caia de ouro caiava recolhava pinteava nunca gostei muito de pinteava sim, foi mais de caiava caiava recolhava casas e depois deia tapar paredes ah também a tapar paredes pronto tapava paredes agora pronto agora eu não faço nada não faço nada faço alguma coisa faço a minha vida sim, sim mas está reformado na natureza tenho agora uns bezerrinhos aí para se entreter sempre gostou sempre gostou e assim o meu rapaz o meu mais velho que trabalha na cama não sei se você conhece o Vítor o mais velho se calhar conheço quantos filhos é que tem? tem três tudo rapazes? tudo rapazes e tem uma rapaz que eu estou a criar tem 16 anos 16 anos a avalização no dia 1 de dezembro então todos são quatro sim mas aquela não está por espelhada exatamente e a maneira que quando vim para aqui eu vou dizer como foi eu era caiador andava para ir de banda para banda com as casas às coisas ganhar a vida exato ganhar a vida dava para viver a vida de caiador? dava 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 para viver pois às vezes de inverno era pior pois, pois de inverno o inverno é inverno e o que é que o senhor fazia naqueles momentos onde naquelas alturas em que não se caiava tanto virava-se para o outro lado? eu fiz eu fiz telha telha de cimento eu tive umas formas e fazia telha e vendia a telha ah, engraçado pronto é engraçado era mesmo cimento? não era barro era de cimento? era de cimento era mesmo feita de cimento e aguentava? era impermeável? não, não chovia dentro das casas? não, não chovia não chovia quer dizer, depois aquilo dava-se uma medida certa para não entrar em água sempre aqui na feteira? sempre aqui na feteira então já está aqui há 40 e tal antes ah, sim senhor estou aqui sempre esta casa ou foi muito casa para casa? casei para cá no guinhar de meio depois tive 6 anos na canal do Moinho depois tive 9 meses lá fora na canal do tapete lá fora na canal do tapete que era o porto direito de cima já e depois vim aqui para a minha casa em 81 no fim de 81 também depois de cismo é, eu fiz a minha casa em 81 depois vim para a minha casa minha não estava pronta eu vim para a minha casa aqui para esta, não é? para esta e até hoje aqui está esta casa é minha hoje em dia o que é que o seu Manoel vai fazendo para se entreteir? vai jogando nos dominantes? é, olha às vezes vou-lhe para baixo se eu não me vi lá a jogar vi, vi, vi vou para lá é mesmo agora vai lá no Cabral eu vou para lá a jogar acabo a jogar lá de manhã vem para cá dar almoço e vim para o Porto judei vai jogar o Porto e faz-lhe dar isso ocorre a via sacra não é? já toda a gente aqui nas redondezas conhece o seu Manoel Câmara não é? conhece e de vez em quando vai dando o seu contributo aqui às festas com o carrinho de bojo com as vaquinhas não é? é, sim senhor gosta de fazer uns pescatos em madeira também umas torcinhas eu faço não sou eu sei mas é para se entreteir mesmo para consumo próprio não é? é isso tudo ah, engraçado é isso tudo e hoje em dia a sua reforma dá para ir vivendo o dia a dia? hoje vai dando vai dando vai dando porque eu também queria uns vezeres depois de tirar uns vezeres pesava se não fosse se fosse a reforma não dá então a par da reforma também vai se entretenindo e vai tirando alguma coisa desse entretenimento é, justamente tem um apoio com leitões agora ali em cima também vem dos leitões vem dos leitões o senhor não para o senhor anda sempre agora para muita vez não é parada eu era um homem que trabalhava de manhã à noite e era sempre de carreira agora que estou mais mais quieto como é que vê a vida dos jovens de hoje? acho que se podiam mexer mais um pouco a dito ou não se mexem o suficiente? às vezes os jovens eu já vou dizer o senhor os jovens não querem trabalhar acha que não? não querem acho que querem um emprego depois dizem que está difícil está difícil mas acha que eles estão bem por si não fazem tão bem um esforço de irem à procura de mais alguma coisa? sim senhor porquê? porque o governo é que tem a culpa o governo trouxe-me a questão pagar para não fazerem nada às vezes quando estava a parede já havia essa coisa da reforma da reforma dessa coisa do suficiente emprego agora o RSI que é o rendimento social da inserção às vezes prestavam no homem e aí diziam-me não, eu não vou comer para não trabalhar está certo está a perceber? mas o governo é que tem a culpa disso o trabalho há pouco mas um homem que serve a bom trabalho não faz o trabalho a mim agora já não trabalho mas nunca me faz o trabalho depois começaram a ouvir também estes fundos da CIE para se abater os barcos de pesca para se reduzir nisto e reduzir naquilo e agora se calhar queremos e agora não temos não temos é o que acontece é o que está acontecendo é o que está acontecendo e depois é assim o governo também fica dependente dos votos dessa gente a quem está a pagar e eles acabam esta gente por ter a faca e o coijo na mão é dessa opinião também o senhor não está a ver agora na pessoa que está a dar a política que está a dar é verdade está tudo agora ninguém queria governar agora todos querem governar uns defendiam umas ideias veja lá que as eleições foram dia 4 ainda não passou 15 dias já mudaram as ideias para tentarem governar e andam a chamar mentirosos uns aos outros é verdade sempre foi isso é verdade sempre foi isso é verdade eu estive azar agora não vou falar eu estive um azar na minha vida também não quer falar porque se o pai vai não falas não foi morte familiar não 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 interessa não interessa passamos à frente estive na cadeia ok na cadeia isto não é nada do outro mundo eu estive uma briga ter um olhão de um rapaz que mora aqui mais abaixo não é pronto eu não tenho problema mas eu não queria falar nisso e é por causa disso isso aí não vamos falar não é por causa disso que deixou de ser boa pessoa para mim era e era para os outros mas são daquelas coisas que a gente tem na vida e que não pensa no momento o que é que está a fazer não é assim é também um bocadinho tem pestifo não é reage mal a certas coisas reage muito mal muito mal o sangue chega e aí tem que respingar agora agora já não pausa é assim senhor Manolo a gente costuma dizer que não tem sangue de barata a barata é que perante as adversidades mantém sempre a calma mas há pessoas que não são assim não é assim eu não sou assim se não nasceu em que dia ou em que mês dias nombrados ah dia 17 de fevereiro 14 de fevereiro em 1940 eipa já há uns aninhos bons em 1940 há uns aninhos bons eu era nombrado hoje gosta da vida que tem do dia a dia que vai passar está-se a acabar mas eu gosto o senhor não sabe se está a cagar isto pode ir até aos 100 anos é verdade também agora está com problema de coração não é? é ele vê uma pilha tem aqui um aparelho e tem um aparelho em casa também tem um aparelho em casa assim que eu me deixo na cama hoje estão-me a ver no hospital ah engraçado tem um aparelho em casa é com foco é monitorizado portanto está ligado está ligado à luz e eles estão-me a ver a minha reação no hospital é engraçado engraçado quando eu meti a pilha eles metiam a pilha ficava um dia para o outro no hospital ou tinha-se a mulher eu meti aqui e vim para casa mas tem andado como se costuma dizer na gilha encarreirado é trabalho agora fazer força não posso fazer força em nenhuma fase da sua vida o senhor quis voltar para as flores não sempre portanto casou e nunca ir de visita só mas nada mais de filhos a filhuzinha a minha mulher já foi duas vezes lá de visita e mais aí e aí eu fui três ou quatro vezes e agora gostava de ir mas não tenho e não tenho aqui e deixo as minhas vacas para tomar conta e as minhas vacas estão amarradas tudo ali de onde amarrada as minhas vacas tudo ali de onde amarrada e depois isto para ir para as flores e verás com as flores bichos não é fácil não é fácil não é fácil o meu rapaz eu tenho um filho para eu tenho um filho para o Brasil que é que dão uns toques nisso gostam mesmo que também gostava e dava uns toques exato e dizia o melhor isto ou sem pilha os que estão cá não este aqui que é carros é carros o que é carros o mesmo tem quatro carros dele para aí é o mesmo disparado é o mesmo disparado e o mesmo não é carros de boas não é mesmo carros da casa de andalas mas eu não quero não quero não quero e ele foi e tipo quando ele me tinha apalhado no coração sim e um dia eu fui ter com ele e disse ao Paulo é um misto assim assim porque eu não podia fazer força quer ir mais para as vá onde vou logo o primeiro dia eu pergunto-me assim ah mas agora isso é para mim todos os dias e porque o somente por aí não foi arranjei um homem para ir mais pois é arranjei um homem para ir mais porque pronto nunca para o tema não faz nada anda para aí exatamente banda para banda e eu falei com ele e eu falei com ele e disse ao meu caso e eu vou e mais pois eu e dava-lhe qualquer coisa porque ela não é uma cria claro ela não queria ela não queria dinheiro nenhum mas eu dava-lhe qualquer coisa é um incentivo e o senhor tem uma ajuda é isso e depois eu lhe dava a corda o meu neto o meu mais velho foi mais uma vez ou duas também porque o outro não podia e ele foi é um rapaz com 12 anos mas é forte é forte é um homem forte é que dava-me cortar as vacas que eu até para rincar as tacas eu sentia a pilha já compreendi é isso aqui eu sentia isto é um aparelho que eu tenho aqui é todo amor ah já vi já vi isto é um aparelho ah está aí com a sua este aparelho é se acaso que me dê qualquer coisa que me dê qualquer coisa qualquer baixo eu ligue-se logo a mim isto é para ligar já entendi depois saber o qual é quando não sabe o que é que é já entendi já entendi engraçado é cai é cai dá-me um efortisco é cai mas eu não sabe o que é que é até a Ruth a Ruth é que está a tratar o senhor é que me operou e a Laura também estava em mal depois já ouvi dizer que sim já ouvi dizer que sim é a vida é a vida é a vida uma fieira não é verdade o senhor Manel a gente vai ficar por aqui na nossa conversa pronto resta-me agradecer a sua compreensão e o ter-nos recebido aqui na sua casa nós gostamos sempre de correr a nossa terra e de falar com gente que já passou algumas coisinhas que a mim não sei ok então obrigado e saúdinha igualmente a vocês uma boa tarde e quero também enviar um abraço que ainda hoje estava a falar com uma senhora e eu sei que há muita gente que pronto que se levanta principalmente aqueles que já pronto já estão mais por causa não é não são velhotos porque ninguém é velho mas que já têm aquela idade a partir dos 80 e que gostam de ligar o seu televisor e acompanhar-nos todos os dias para eles é para todos desde o mais novo até ao mais jovem até ao para eles mas principalmente a este que já estão mais por causa um grande abraço e o obrigado por estarem connosco e por ligarem a sua televisão em cada dia que passa que é isso que faz nós de estarmos na terceira posição a nível mundial a mundial pois desculpa a nível nacional isto também já é o cansaço de final do dia boa tarde e até à próxima a a